. . . . . . . . . Bora, bora, bora! Bora, bora! Cadê o celular? Cadê o celular? Né? Corre! Corre não! Cadê o celular? Cadê o celular? Cadê o celular? Cadê o celular? No teu, p***! No meu? Caraca! Bora, jogador! Arruma uma porta aí galera, na moral Arruma uma porta aí E por cima né Bora Francisco, corra Correio Correio Tem que amarela 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 Eu já montei o segundo quarto do branco Eu tô vendo Eu tô vendo Eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô aqui Eu vou empastar Eu vou me aborrecer Eu vou me aborrecer mais não Eu tô aqui Eu tô aqui Qual o lado que tu vai Eu tô aqui Eu estou aqui Eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô aqui Agora é deles, agora é deles. Vai lá, vai lá. Vem começar o lado de lá. A Brasília está lutando. 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 A Brasília está lutando.